Música Oi eu sou o Mark e seja bem vindo ao Guia Ultra Rápido Você então decidiu jogar de Ezreal, vamos lá que a partida começa muito rápido Ezreal geralmente é encontrado na rota inferior como atirador Os feitiços que recomendamos que você leve nessa partida são os feitiços de flash e curar Agora que você já selecionou o personagem vamos colocar aí a página de runas, vamos montar rapidinho aí A árvore principal para o Ezreal é a árvore de inspiração, a grande runa que ele vai utilizar é a runa de kleptomancia Nossa habilidade que dispara o místico ativa a runa, então você pode ir roubando itens dos seus oponentes Vai ajudar você a crescer muito mais rápido na partida No próximo nível vamos aí para calçados mágicos e em seguida seguimos com biscoito O biscoito vai ajudar a gente a recuperar boa parte da nossa vida, mana e cada vez que você consumir um biscoito aumenta em 40 sua mana máxima É muito interessante essa runa para ele E para fechar a árvore de runas principal, perspicácia cósmica, tempo de recarga adicional é muito importante para o nosso Ezreal Quanto à árvore secundária vamos para a árvore de feitiçaria com faixa de fluxo de mana Para você ir aumentando a sua mana ao longo da partida e ter uma ótima recuperação de mana Já que o Ezreal depende muito desse recurso E para fechar as runas, tempestade crescente, quanto mais a partida se alongar, mais poderoso o nosso Ezreal vai ficando E agora vamos falar um pouquinho sobre a ordem da maximização das habilidades A habilidade que nós maximizamos primeiro é a nossa habilidade Q, disparo místico, seguido pela nossa habilidade E, translocação arcana Essa habilidade é muito importante para a nossa sobrevivência, fique de olho E aí os pontos que sobraram nós utilizamos a nossa habilidade W, fluxo do feitiço Relembrando que em V6, 11 e 16, nossa habilidade ultimate barragem incendiária tem prioridade Então só Q, E, W, R, beleza? Então vamos lá galera, agora que a gente já sabe como construir o personagem Vamos falar um pouco sobre os itens para ele, beleza? Então vamos lá, a gente sai da base com aquela clássica lâmina de dó, né? Que dá vida adicional, um pouco de roubo de vida extra E dano de ataque adicional também para ajudar a gente a farmar e fazer as primeiras trocas na partida Assim que possível, faça um retorno à base e compra a Lágrima da Deusa Para você estacando ela, carregando cada vez mais mana E o primeiro grande item que você vai fechar é a mana money Fugor é um ótimo item para o Ezreal e recomendamos que você feche a manopla dos Glacinatas Dá um ótimo tempo de recarga, armadura adicional e os nossos disparos vão causar ali um efeito de controle de grupo Uma lentidão em área, sendo muito bom para ajudar os nossos aliados nas lutas de equipe Fora que a armadura que concede é muito boa para o nosso Ezreal Feito isso galera, vamos para uma bota ioniana que nos garante mobilidade adicional e tempo de recarga extra E logo em seguida nós vamos para uma espada do Redestruído Ali dentro tem o ativo do item, você pode de repente chegar próximo do oponente Ativar o item para que ele tenha dificuldade para fugir Depois você faz o disparo místico, a possibilidade de combos são infinitas com a espada do Redestruído E outra coisa, esse item vai ajudar o nosso Ezreal a atacar rapidamente e até a lidar contra oponentes mais tanques Feito isso, vamos para um lembrete mortal Efeitos de contato são muito poderosos na mão do Ezreal e o lembrete mortal vai nos ajudar A penetração de armadura extra e ainda causar feridas dolorosas aos nossos oponentes Feridas dolorosas servem para reduzir a recuperação de vida dos nossos inimigos Tem aquele tanque, tem aquele AD que está fazendo muito roubo de vida, você pode parar ele com o lembrete mortal E para fechar build, sedenta por sangue, bastante dando base para o nosso Ezreal O roubo de vida e quando você estiver com o HP no máximo, você vai ainda ganhar um escudo adicional Para prevenir a gente de ser completamente burstado ali rapidamente Se tiver um assassino muito poderoso e você estiver sendo insanamente focado De repente um anjo guardião pode entrar no lugar da sedenta aí na build, tá bom? Bom, é isso aí, sua partida já vai começar Gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse momento E vamos agora para algumas dicas para você se dar bem ao longo dessa partida Nossa habilidade E, Translocação Arcana, como eu já citei Ela está muito relacionada à nossa vida, ela é uma espécie de flash, galera Quando você utilizar de modo agressivo, tenha certeza de que você vai conseguir um abate Ou que você tenha uma rota de fuga Porque quando a galera perceber que você gastou essa habilidade Eles com certeza vão focar o Ezreal insanamente A nossa habilidade passiva garante velocidade de ataque adicional Quando acertamos as nossas habilidades nos oponentes Então iniciar uma luta com a sua ultimate não é uma escolha ruim, viu? Você já vai entrar na luta com um grande bônus de velocidade de ataque, olha só O ruim é que você fica sem ultimate para pegar aquele oponente fugindo Aí você tem que decidir na hora Nossa habilidade W, o fluxo do feitiço, pode ser arremessada no próprio Ezreal Se você combinar ela com a nossa habilidade E E se você arremessar nos nossos aliados, ele ganha um grande bônus de velocidade de ataque Ótimo para levar objetivos como dragões, barões ou destruir torres Então fica de olho, não economiza o W não Ah, e outra coisa, nossa habilidade Q é muito importante para você atingir os oponentes Para você escalar ao longo do jogo, então procure as laterais das rotas Já que essa habilidade pode ser parada por tropas, então procure os ângulos que não tenha tropas na sua frente Para que você acerte mais a habilidade Q As skillshots estão um pouco diferentes no League of Legends Então você pode simplesmente colocar um marcador em cima do seu alvo Como se fosse uma espécie de habilidade target, que as chances de acertar são muito boas Faça o teste, você não precisa mirar ali muito próximo do Ezreal, a direção que você quer que o tiro vai Coloca mais ou menos na direção que você quer que o tiro chegue Faz o teste, depois você volta no vídeo para me contar se você acertou mais disparos místicos com essa dica Bom, é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo Compartilha esse vídeo com a galera, eu vou fazer vários vídeos dos ADs aqui a partir do 8.11 Para que a galera possa se atualizar e ficar de olho aí nas novas builds do League of Legends Que está mudando bastante Se inscreva no canal, muito obrigado por ter assistido o vídeo Um grande abraço E lembre-se que vocês são OP Valeu galera, tudo de bom E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri